Quantas vezes foi abalado por sombrias apreensões Falhei muitas vezes, quando não prestei atenção na intuição que me indicava O caminho certo estou aprendendo a ouvir A voz que vem de dentro, aos poucos me liberto Das algemas espirituais que querem sugar minhas energias E tirar a minha paz, não terceirizo mais aquilo Que é de minha responsa, carrego o fardo Da minha própria existência A sensação de ficar pra trás não existe pra quem faz sua parte Pra quem não faz, infelizmente isso acontece Por isso me preparo sem dar ouvidos a maldizentes Que espumam pela boca ao ver o nosso progresso Ninguém é feliz pra sempre, só busco o que me pertence Mantemos a força e seguimos em frente Hoje é um dia bom pra estar vivo e agradecer Por cada conquista Hoje não é amanhã Hoje não é amanhã Let's get it Eu me via no beco, sem energia, sem água potável Deixei a escola, porque as condições não eram favoráveis Entrei na rua, onde ganha pra um que tem visão Trabalhava duro, meu suor não era bem pago Às vezes eram prato, deram hoje pedaço de frango Eu ficava zangado Pensava em desistir, mas hoje estou aqui Sou inspiração pra quem me vê Do lixo pra luxo, é uma página no livro da minha história Hoje estou aqui, desfrutando da minha vitória Dias de glória Tô trampando e correndo atrás do que é meu Dias de luta Só vence na vida aquele Que põe a cara na rua Não importa se faz sol Não importa se faz chuva Deus, hoje verás que um filho teu não foge à luta Visão ofusca, segue a conduta Eu tô ligado, mas não vou desistir Almejo conquistar tudo aquilo que eu tenho sonhado Deixei de lado, conselhos falsos De quem nada na minha vida tem acrescentado Mudei por mim, não por ninguém Percebi que eu tenho um dom E com ele posso ir além Da loucura, com uma peça na cintura Cheio de ódio no zói Pulei muro pra fugir de viatura do boy Percebi que essa vida não é pra mim Eu decidi mudar pra não ter um triste fim Hoje corro por mim, pelo meu sonho No rap consegui forças pra mudar Hoje eu componho Servo de incentivo pra todos aqueles que têm um sonho Eu e mais dois malucos com o mesmo objetivo Mano sou MC, Yonkiz Nossa rima é o gatilho Mas não é puxada Somos mente aberta Abrindo a mente dos mente fechada